Olá pessoal! Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante. Vamos estar juntos a semana toda, mas a aula de hoje está espetacular. Vamos ver o que nós vamos estudar? Nosso objeto de conhecimento é Arcadismo em Portugal, contexto de produção. Arcadismo em Portugal, características. E Arcadismo em Portugal, bocage. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante no período literário. Os poemas de bocage. Então hoje nós vamos ver o período literário Arcadismo em Portugal. Vamos para a nossa aula? Muito bem! Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o Arcadismo, um período literário lá em Portugal. Então a influência do pensamento iluminista culminou, por exemplo, na Revolução Americana em 1776 e na Revolução Francesa em 1789. Correspondia, por fim, à ruptura final do absolutismo e ao surgimento de um governo constitucional com participação popular. Então o Arcadismo aconteceu num período em que houve a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E também é um período em que houve a ruptura com o absolutismo. Então acabou aquela história de rei. Então o povo já estava cansado do absolutismo. Quando se concentra todo o pensamento, a ordem, a autoridade apenas na família real e na igreja. Então surge aí um governo constitucional com a participação popular. Aqueles que antes eram apenas súditos do rei, tornaram-se indivíduos, cidadãos com direitos, com deveres. Foi o iluminismo o principal motor das revoluções burguesas, que por sua vez impuseram um novo paradigma no modo de vida dos europeus. O iluminismo é um período das luzes, é um período em que a ciência começa a evoluir. O surgimento dessa burguesia ilustrada deu origem às arcádias. As arcádias eram as sociedades literárias dedicadas a inserir as produções escritas nessa nova ordem social, ditando, portanto, os padrões estéticos desejados. Então as arcádias eram associações, como hoje nós temos a Academia Brasileira de Letras, a Academia Amazonense de Letras, onde eles se reúnem, falam de suas obras, trocam figurinhas sobre aquilo que eles estão fazendo, ok? E tem mais, vamos ver mais sobre o movimento arcade. Os principais conceitos são, nesse período há uma angústia, porque com a Revolução Industrial houve o êxodo rural. Então nós começamos a ver nesse período que as pessoas começam a sair da zona rural e começam a surgir cidades. Mas nessas cidades começa a ter a burguesia, aquelas pessoas que têm poder aquisitivo e as pessoas mais pobres. Então nesse período começa uma angústia também pela área urbana, aquele conflito, aquela efervescência de área urbana. Surge aí então o Fugério Urbem, fuga da cidade. Locus a menos, que é um lugar a menos, buscando um lugar a menos, né? Áurea, mediocritas, equilíbrio. Inutilia, truncate, cortar o inútil. E carpe dia. Esse carpe dia é o mais famoso desta época e que até hoje alguns autores ainda usam. Aproveitar o momento. Então nesse período eles querem aproveitar o momento, eles não querem ficar na área urbana. Há uma fuga para o campo, para a paisagem bucólica. Olha para vocês verem. A indústria traz as pessoas para a cidade. Só que na cidade eles também não se sentem bem. Mas não são todas as pessoas que fogem para a área rural. Apenas aqueles intelectuais, os pensadores, que nós vamos ver um pouquinho mais a frente, ok? Contexto histórico. Em pleno século XVIII, e entre os ideais iluministas, surge a escola literária Arcade. O século das luzes, como é chamado, foi marcado por um avanço de desenvolvimento tecnológico, científico e social. O qual influenciou profundamente a cultura europeia. Então esse século das luzes é um avanço bastante grande na tecnologia, na indústria, na literatura, na arte. Então é esse período. E continuando. Em Portugal, o país passava por uma fase de transformações e renovações após a Guerra da Restauração. A qual concedeu a independência ao país. Lembra no período anterior que nós estudamos? Que Portugal ficou refém da Espanha, porque o rei havia sumido, né? Desapareceu em combate. Todos achavam que ele tinha morrido. E que ele voltaria e salvaria o país que ficou na dependência do rei da Espanha. Então nesse período acontece essa independência do país do domínio da Espanha desde 1580. Além da reestruturação econômica, política e social, as reformas do campo da educação foram essenciais para propulsionar um espírito de renovação e incentivo aos estudos científicos. Então, a partir daí, começa a haver aquela preocupação com a questão da educação, do avanço da ciência, né? Assim, o arcadismo dá lugar à razão. Lembra que nós estudamos antropocentrismo? Primeiro, o teocentrismo, Deus centro de todas as coisas. Depois, com o classicismo, nós vimos que a razão tomou conta, né? O homem tinha a razão, o homem tinha o direito e a capacidade de tomar suas próprias decisões. O arcadismo é visto como um neoclassicismo, um novo modo de ver as coisas como os clássicos viam também. Deixando um pouco de lado a religiosidade que ainda era possível encontrar no barroco. Então, nesse momento, o arcadismo, as pessoas, os pensadores desse momento, fogem da questão da religiosidade, do rebuscamento, toda aquela coisa de religiosidade que havia até o período barroco. Então, eles resgatam questões, resgatam pensamentos, filosofias lá do período clássico, do classicismo. Lembra que nós estudamos? Vamos, então, em frente, né? Características do arcadismo. As principais características do arcadismo são objetividade e racionalismo. Então, afastando-se do teocentrismo, trazendo para a razão, trazendo para o objetivismo, então nós vamos ver aí que há o racionalismo. Tudo que é produzido nesta época, o autor, o poeta, o escritor, ele tem bem o pé no chão. Ele não vive de ilusão nem de romance. Ele não está iludido nem com teocentrismo, com medo de céu e inferno. Ele não está subjulgando as pessoas desse período, nem idealizando a mulher, como no período clássico. Ele tem seus olhos voltados para o que é real. Tem mais. Então, tem a linguagem simples. Se lá no barroco e lá no classicismo a linguagem era rebuscada, preocupação com forma, com rimas, com métricas, nesse período não. No período do arcadismo tudo é simples. É um período literário em que a linguagem é bem simples, fácil de entender. Sem figuras de linguagem, objetiva. E mais, simplicidade e exaltação da natureza. Aqui vocês vão ver a simplicidade, como estou dizendo, mas também a exaltação da natureza. Então, esses poetas que viviam nas cidades, filhos dos nobres, das pessoas, dos burgueses, as pessoas de bem aquisitivo, tem bens, eles estavam entediados de viver na cidade. Então, eles têm a fuga para a natureza, eles fogem para a natureza. Então, é uma fuga literal para a natureza. Então, ele exalta a natureza como uma válvula de escape. Ele vai sair lá do convívio, lá da área urbana e vai para a área rural, ok? E mais, crítica à burguesia e aos centros urbanos. Então, a crítica à burguesia. É muito fácil, né? Filho de burguês, estudando na Europa, estudar todos letrados, todos ali com a vida ganha, mas reclamando e criticando a burguesia. A forma de governo, a forma como se vivia naquele momento. E também os centros urbanos. Esses poetas desse período, esses filhos desses burgueses, esses poetas, esses meninos ricos, eles usavam pseudônimos, porque eles eram ricos, mas queriam parecer pobres. Eles não queriam mostrar para as pessoas que eles tinham posse. Eles queriam ser pessoas simples. Então, eles usavam pseudônimos. Então, uma pessoa que adquire um nome diferente, tipo um apelido, para esconder sua identidade verdadeira, né? Quem mais? Exaltação da natureza e também nós vemos que tem mais um pouquinho a valorização do cotidiano e da vida simples. Olha como eu disse para vocês, fugindo para a área rural. Pastoril. Essa vida simples pastoril. Eles são pastores. Aquelas pessoas que cuidam de rebanhos, de ovelhas. Pastores. E no campo. Então, a área que eles vão retratar em suas obras, que eles convivem, que é uma área rural, é uma área bucólica. O que é uma área bucólica? O que é uma paisagem bucólica? É uma paisagem de natureza com uma natureza harmoniosa. Uma natureza como nós temos visto e temos no Amazonas também, né? Então, tem uma natureza que traz a inspiração que eles precisam. É a fuga da cidade para o campo, para a área, para a paisagem bucólica. E também ainda continua tendo o jogo de contraste. Ainda há um pouco de contraste na obra Arcade. Agora, vamos ver um pouco mais a respeito dessas palavras. Então, nesse período, trazendo lá do período do classicismo, é que vem essa filosofia. Fugere urbem. Fugir da cidade. Então, essas palavras, esses termos, essas expressões, são expressões lá do latim, da língua latina arcaica. Mas que são introduzidas na obra de arte do Arcade, né? Então, inutilia truncate é outra expressão. Cortar o inútil. Eles não gostam de perder tempo. Eles não querem saber de ficar com ilusões. Eles são objetivos, os poetas arcades, nesse período. E tem mais. Vamos ver agora os autores. Os principais autores. Do arcadismo português foram. Vamos ver. Manuel Maria Barbosa do Buccage. Que nasceu em 1765 e faleceu em 1805. A obra mais importante dele. Morte de Dona Igneis de Castro. Elegia. Idílios Marítimos. Temos também Antônio Diniz, da Cruz e Silva. E sua obra é Ipsom. Odes Pindaricas. A Degolação do Batista. São as obras de Antônio Diniz. E temos também Pedro Antônio Correia Garção. E as obras dele é Obras Poéticas, Teatro Novo e Assembleia ou Partida. São os poetas que mais se destacaram no período do arcadismo em Portugal. E temos também Marquesa de Alorna. Ela nasceu em 1750 e faleceu em 1839. Ela tinha Obras Poéticas. Seis volumes de obras poéticas. Obras de poemas. E também Francisco José Freire. Que ele nasceu em 1719 e faleceu em 1776. Ele tinha como obra Vieira Defendido, Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia. Cartas Poéticas e Críticas de Poesia e Poetas. Também havia um pouco de crítica aí, né? Na forma como eles viviam. Domingos dos Reis Quita. A obra dele. Obras Poéticas com dois volumes de sua obra completa. Então, o Domingos dos Reis nasceu em 1728 e faleceu em 1770. E mais autores. Nicolau Tolentino de Almeida. Então, ele tinha como obra Micelânea, Curiosa e Proveitosa, Passeio e também a obra Amantes. Então, nós vemos aí mais alguns autores, né? Filinto Elísio. Obras Completas. Então, ele nasceu em 1734 e viveu até 1819. Mas, para trabalhar, para falar, para se concentrar, nós escolhemos, da obra Arcade em Portugal, o nosso querido poeta Bocardi. E é sobre ele que nós vamos estudar um pouco. Manuel Maria Barbosa do Bocardi. Nascido em Setúbal, Portugal, em 1765. Bocardi é considerado um dos principais autores do arcadismo português. Foi também marinheiro e, aos 21 anos, embarcou para a Índia. Ao ser promovido tenente, desertou. Viveu em Macau até 1790, quando retornou a Portugal e associou-se à 2ª Arcádia portuguesa, adotando o pseudônimo de Eumano Sadino. Ele se associou a uma Arcádia, que são aquelas associações que se reuniam os pensadores, os poetas da época. Ok? Continuando. Em 1797, foi preso pela Inquisição. Lembro que a Inquisição, nós estudamos as aulas anteriores a respeito da reforma e a contra-reforma da Igreja Católica. Então, houve a reforma protestante com o início das igrejas protestantes e, como a Igreja começou a perder muitos adeptos, houve a contra-reforma, uma atitude que a Igreja tomou para reaver esses súditos que tinham sumido da Igreja. Mas, houve a Inquisição, uma perseguição àquelas pessoas que não concordavam com os dogmas da Igreja Católica no período. Mas, ele foi preso pela Inquisição pelo conteúdo anti-absolutista. Ele era anti-absolutista. Então, como a Igreja Católica estava de mãos dadas com os reis, Então, eles perseguiram o Bocage, justamente porque ele fez algumas obras, escreveu algumas obras, que o conteúdo era contra o absolutismo, contra a questão de ter reis, né? E blasfemo dos versos, pavorosa ilusão da eternidade. Então, você já tem uma ideia que ele atacou a Igreja Católica, né? Encarcerado, traduziu obras de poetas latinos e franceses. Foi libertado apenas ao se mostrar conformado com as tradições morais e religiosas da época. Continuou seu trabalho de tradução e escrita até sua morte em Lisboa, 1805. Então, nós vimos que a vida dele foi bem agitada, né? Ele trabalhou bastante, ele produziu bastante, mas ele foi perseguido pela Igreja por causa das ideias que ele tinha, revolucionárias. Ele tinha as ideias de que ele era contra o absolutismo. Ele queria que o regime deles fosse diferente, né? Não o absolutismo. Continuando... A obra de Bocage tem duas fases. A primeira é composta de temas satíricos. Nós já estudamos também o que é isso, né? Permeada de erotismo e humor profano. A segunda corresponde a um período lírico, quando adotou o procedimento literário do arcadismo. É aí que ele se situa como um arcade de verdade, né? Quando ele assume esse segundo período, que é o período lírico dele. E sendo equiparado aos principais nomes da poesia portuguesa. Permeada de erotismo, ele continuou com sua poesia e, nesse período lírico dele, é que ele conseguiu se encontrar como poeta, como autor. Como um autor e poeta arcade, verdadeiramente, por causa desse lirismo. Porque enquanto foi sátira, não era tão... Ele não estava tão envolvido nas características do arcadismo, né? A poesia do arcadismo, a poesia de Bocage, elegeu principalmente as temáticas do amor e da desilusão amorosa, permeadas por dramas existenciais. Olha aí, ainda temos dramas existenciais. Lembra que lá no passado, os dramas existenciais eram por conta do conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Aí existe a desilusão amorosa e dramas existenciais. Cenas noturnas, apreço pelo mistério e certa sem sentimentalidade, que transcederam as convenções arcades. Por isso, é também considerado um autor pré-romântico. Então, como o arcadismo é um período literário que antecede o período literário romantismo, Bocage é considerado um pré-romântico porque as obras dele já têm essa questão, esse período em que a gente pode perceber características que traz romantismo. Agora temos um trecho de uma obra muito interessante. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam como são cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéferos brincar entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Ósculos são beijos, tá pessoal? Ósculos ardentes, eilas de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Há um quê de romance aí, né? Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas há tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causará. Então nós vemos aí um trecho de um poema que já traz nuances, né? Que de romantismo, de lirismo, que isso vem trazendo uma pré, já uma precedência aí do romantismo, né? Vai trazendo algumas características que vão ter com bastante força no próximo período literário. Mas o arcadismo ainda tem o pé na realidade, ok? Então vamos continuar vendo mais um pouco. Então, mais um trecho de uma obra de Bocage. Camões, grande Camões, ele tá aí elogiando, exaltando Camões, amigo da época, né? Que ele teve lá em Portugal. Camões, vocês sabem, nós já estudamos sobre ele, né? Camões, grande Camões, quão semelhante, Camões, grande Camões, quão semelhante. Acho teu fado ao meu, quando o cortejo. Igual causa nos fez perdendo o tejo. Arrostar com o sacrilégio gigante. Como tu, junto ao Ganges, sussurrante, Da penúria cruel, no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo. Também, carpindo, estou, saudoso amante. Ludíbrio, como tu, da sorte dura. Meu fim, demando ao céu pela certeza De que só terei paz na sepultura. Modelo meu, tu és, mas, ó tristeza, Se te imito nos transes da aventura, Não te imito nos dons da natureza. Então, nesse poema, nós percebemos que o sujeito lírico, né? O eu lírico, dialoga com o poeta renascentista Luiz Vaz de Camões. É como se o escritor de Os Lusíadas fosse uma espécie de mestre para o eu lírico desse poema, Demonstrando clara valorização da cultura do classicismo. Então, nós percebemos que ele traz para o arcadismo, para a sua obra, Ele traz referências sobre lá o classicismo. Por isso, o arcadismo é também conhecido como neoclassicismo. Ele busca, ele resgata muitas características da obra classicista para a obra arcade. Então, o que nós podemos ver? O arcadismo é um período literário em que a razão é que está sobretudo. Porém, ainda há um pouco de conflito existencial, como nós vimos nas características. Então, precisamos pensar que o arcadismo, ele é um período literário que vem depois do barroco. Claro que no barroco teve muito conflito existencial com a questão do desequilíbrio entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Mas no período do arcadismo, ainda podemos perceber resquícios dessas características, né? O homem desse período, ele é objetivo. A ciência está em plena expansão nesse período. O absolutismo já está em queda. Portugal está sendo resgatada da Espanha, da qual foi refém durante muitos anos, né? Centenas de anos, por conta da situação que houve com o rei anterior. Então, nesse período, nós podemos perceber o desequilíbrio, a insegurança das pessoas que viviam esse período. Tudo isso, e também a Igreja Católica perdendo sua força, justamente por isso, traz para as pessoas esse conflito. Já havia pessoas lendo, já havia, já tinha acontecido a invenção da imprensa, a ciência já estava revoluindo, as pessoas já estavam tendo contato com a ciência, com a arte, com a literatura, mas não era com tanta grande escala, né? Era uma coisa pequena. Nós podemos ver que, nesse período, só quem estudava eram os filhos dos fazendeiros. Os filhos das pessoas que tinham posse, é que podiam, tinham condições de estudar, né? Então, com isso, aquelas pessoas que eram iletradas continuavam ainda inseguras. Mas esses que estudavam, tomavam, então, suas dores. Nós vamos perceber, em vários períodos literários, que esses pensadores, esses poetas, esses escritores desses períodos literários, esses que se destacam mesmo, são pessoas que tomam para si as dores da população, geralmente das pessoas mais pobres. Então, para começar, nesse período do arcadismo, os filhos dessas pessoas de posse, desses burgueses que estudaram, que tinham condições, queriam fugir da cidade, queriam ser pastores, cuidar do campo, cuidar das ovelhas, queriam fugir e aproveitar o tempo, aproveitar o dia de hoje. Eles tinham necessidade de viver aquele dia, tinham necessidade de ser feliz. E, também, tiravam seu nome, escondiam seu nome e assumiam o pseudônimo, porque eles não queriam ser conhecidos como filho de pessoas abastadas. Eles queriam ser apenas os poetas, eles queriam apenas viver a emoção daquele momento. Eles queriam viver aquilo que eles acreditavam, viver de acordo com a natureza. Então, no período literário arcadismo, a fuga é da cidade para o campo de uma forma literal. É bom a gente sempre lembrar disso, porque nós vamos aprender, no próximo período literário, um outro tipo de fuga, que vocês vão falar, mas é a mesma fuga do arcadismo. Não é. A fuga dentro do arcadismo é a fuga literal, fugir da cidade para o campo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau. Tchau.